Olha só que coisa linda hein pessoal, que coisa linda esse Volvo S60, um carro que o pessoal pede muito aqui nos comentários para eu filmar Então tá aí para vocês no Freitas Leilões, leiloeira oficial ali em São Paulo Eu estou deixando o link do leilão aqui na descrição do vídeo, então quem se interessar por essa nave aí, esse Volvo S60, está no leilão de hoje hein, então tá aí hein, não perde tempo Já se cadastra lá no site deles né, eu estou deixando o link na descrição, sempre aparece um carrão assim, em ótimo estado de conservação para vocês hein, então não vacila pessoal, beleza?